Música Morre o choro Nunca mais Cristo é choro Nunca mais Abrei o rio As ruas Abrei o rio Abrei o rio Abrei o rio Abrei o rio Nunca mais Nunca mais Abrei o rio Abrei o rio Nunca mais Abrei o rio 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 Paz o chão, tristeza é dor Nunca mais, nunca mais Paz o chão, tristeza é dor Nunca mais, nunca mais Paz o chão, tristeza é dor Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Paz o chão, tristeza é dor Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais Paz o chão, tristeza é dor Nunca mais, nunca mais Nunca mais, nunca mais